Olá, hoje vamos aprender o solo da música A Sereia e o Nego d'Água. Vou te ensinar passo a passo. Música Bonito este solo, né? Eu vou tocar passo a passo e a tabatura vai estar na tela para você acompanhar. E deste já. Deixe o like e comenta. Pois isto ajuda o canal e também faz que o YouTube continue recomendando vídeo com conteúdo semelhante a este. Sem enrolação, vamos à aula. Vamos começar com o quinto par. Toque e arraste até a décima casa, tocando cinco vezes e depois casa nove e casa cinco desta forma. Música Continue. Agora utilizando o quinto e quarto par. Observe. Nesta frase vamos usar o primeiro e terceiro par Tocando na décima segunda casa. Música Primeiro e segundo par e quinta corda solta. Nos dois pares de cima e termina com harmônica na décima segunda casa. Música Agora vamos para a última frase. Começa com arpejo em Lá maior e termina com dueto nas duas primeiras cordas. Música 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 Muito bom. Comece mais lento. Música 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 Música